Fala aí galera, beleza mano? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje aqui cara, vou fazer mais uma nova série aí no canal Vou abrir mais uma nova série aí no canal, como vocês estão vendo, o título da série aí é No Reload E cara, o título já fala cara, eu simplesmente não posso recarregar Então, cara, vamos começar aqui jogando As regras são básicas, se por exemplo, eu não posso recarregar É tanto que eu mudei o R, não, tô zoando, eu mudei não Mas eu não vou, eu vou tentar me controlar pra não carregar Se acabar bala da arma primária, eu posso puxar arma secundária E assim por diante, posso puxar arma até essa área, entendeu? E cara, vamos lá jogar, essa série mano, eu acho que eu vou ficar com raiva Vai ter hora que eu vou ficar com raiva, porque por exemplo, agora começa a vir negro de 9A, maluco Beleza, vamos lá, caraca mano, os caras já estão vindo aqui atrás Eu não posso dar Reload, tem que gastar o peito todo indo a cara Qualquer coisa eu puxar na cona, mano O cara tá aqui ó Meu Deus Ai meu Deus, ele viu Ai mano, 8 balas, cara Ah mano, deu não, leque Deu não, pera aí Pegamos aqui Não, 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 mano, não Eu vou tentar mirar sempre na base da cabeça, velho Porque senão eu não vou matar nunca É, agora dá dedão Mano, eu não recarregando tá bom, moleque Cadê o cara, maluco? Cadê o cara? Ó o cara lá ó, vem, vem, leque Mentira mano Cadê, mano? Ah não, olha Mano, eu também tô com muito azar, moleque Também tô com muito azar, os caras Só nascendo de respawn, mano Ó, ó, eu tô falando isso aí, mano Nascendo o cara aqui, ó Tô dizendo o que? Que eu tô de azar, maluco Cadê os caras, mano? Ó, ó, ó Que, que é que eu tô dizendo? O cara me deu ainda uma cotovelada Vai tomar uma facada só de raiva Me, caraca, não tirou nada Não tirou Não, depois dessa, maluco Cadê esse cara? Toma aí, ó Toma aí Eu vou procurar fazer E procurar Caraca, maluco Procurar destruir, ó Em cada um possível Que vai ser um Quanto mais doido, melhor, véi Toma aí, ó O cara que citou uma machadada em mim Ó o jump nele Ah, vem Caraca Vai precisar Meu Deus Vou pegar aqui a arma dele Que já tá recarregada E eu não sei se eu falei, mano Que pode, pode pegar a arma Beleza? Pode pegar a arma do cara Isso vai ser uma das grandes saídas Que eu vou fazer Sei lá, quando eu tiver sem bala Eu vou pegar a arma da galera Toma aí Vai, cara Uou, mano, sai da sala Caraca, mano Pera aí, puxa a anaconda Aqui Pega a arma dele Vai, vai, vai Caraca, maluco 92 do cara E o cara Deu outro Cotovelado em mim, mano Beleza Pegamos aqui Cadê, mano? Caraca, mano Cadê? Vem, tá de que que? Sai, mano Ai, meu Deus Eu peguei a mesma arma Sai, 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 sai Ai, meu Deus Cadê? Pegamos aqui Pega a arma Três balas Ai, meu Deus Um pior do que eu Ah, meu Deus Um pior do que a outra Maluco Pegamos ali Cadê? Vem Ai, meu Deus Ah, mano Eu nem me liguei Que tinha pouca bala Maluco Pegamos aqui Esse cara só quer Dar coronhada Quero saber Caraca, mano Quero assistir nesse leque Toma Não Posso dar reload não Jogar cá Pegar isso aqui Boa, mano Tá novinho Alguém nem queria Corre, corre Ah, mano O cara tava atrás Mano Será que deve pegar o ace? Maluco Se eu pegar o ace Desse jeito, mano Ah, mano Dá não Dá não Se eu pegar o ace Desse jeito, mano Já tem um cara Falando comigo ali Mano Eu só não vou responder Porque eu tô gravando, Lecão Acho que ele vai ver no vídeo Deixa eu falar aqui É, é só tudo errado, mano Caraca Mano, esse cara Só quer dar coronhada Maluco Cadê, mano? Cadê, mano? Ah, mano Os caras de respawn, maluco Já passou o cara Na minha frente Ó, já tem Nasceu Os caras só Eu só pego negu De respawn, mano Não, é injustiça, cara Eu tô aqui Até sem dar reload, cara Não tem pena de mim, não, Lecão Pegamos aqui Ai, meu Deus Ai, meu Deus, mano Pega, pera aí Falta 10 kills Não dá, não Não dá mais, não, cara Deixa eu ver 2 minutos e 15 Eu não sei, não Não sei Ah, o cara Ah, não vai dar nunca, cara Nascendo os caras Pegando os caras de respawn Assim, mano Pegamos aqui Vem outra aqui, ó Pegamos ali Vem Vai Ah, mano Ia puxar a cara, maluco Caraca, maluco 65 do moleque 65 do moleque Olha o cara lá Pegamos Não, mano Não, mano Ajuda Ah, velho Os caras Os caras tem a vantagem Que eles podem descer o dedo, maluco E eu não Porque se eu descer o dedo Vai acabar a bala E eu tô lascado, mano Pegamos aqui Ai, meu Deus Tem um cara aqui Vai, vai, mano Ai, meu Deus Olha o cara Onde é que tava Ai, meu Deus Não, 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 não Ah, o cara demorou Eita Antes do outro Meu, que danado foi Meu Deus, maluco O cara que eu ia matar Morreu de granada Aí chegou o outro Mano, eu não entendi Foi nada Serão Matamos ali No meio da smoke Os caras querem pegar na faca Acho que foi porque Eu disse que eu tava gravando Vai, bota a cara, mano Pegamos Ah, mano Não dá não Vai pôr esse não, velho É porque também, maluco Eu entrei muito depois E também, velho Eu tô sem reload, cara Ah, mano Uma hora dessa Eu sinto falta do reload, velho Ó, leque Ó Mano Morra não Morra não Dá uma olhadinha Pra ver se não tem Leque de costa Tem não De boas Cadê, mano Ó com os caras aqui Ai, meu Deus, mano Ah, mano Deu não Cadê, mano Tá com a granada lá Vai matar ninguém Mas tudo bem Meu Deus Eu não vou falar nada Das altas cagadas Morre, leque Sai do respawn, mano Metido Pegou, velho Metido Pegou Ah, moleque Ah, moleque Morre Caraca, mano E eu também Ah, mano Então é isso aí, galera Deixa o teu like Teu favorito E até a próxima Fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma